O segundo jogo da pré-temporada benfiquista, quarto encontro de preparação do Sporting. No onze inicial, os verdes e brancos apenas apresentaram um reforço, o espanhol Oriol Rossell. Quanto ao Benfica, mudou bastante em relação ao que foi o onze inicial do encontro com o Estúdio Praia. Com maior entrosamento, o Sporting começou mais perigoso e Artur, logo aos sete minutos, teve de se aplicar para defender o remate de André Martins. Pouco depois, um lance onde Jefferson agride Lima, sem que nada tenha sido assinalado. Foi o primeiro de três erros graves do árbitro Rui Rodrigues neste primeiro tempo. Logo a seguir, Gaetan ficou a pedir penalti na área do Sporting, mas o juiz Lisboeta nada assinalou. Fica a sensação que Dyer derrubou o Argentino à margem da lei. O minuto 33 fica marcado por este grande lance de Luís Filipe. O lateral direito brasileiro a provar que não precisa de muito espaço para encher o pé e rematar com perigo. No final da primeira parte, Frenético, Carrilho vai enviar a bola ao poste, após uma jogada de insistência do Sporting. Um minuto depois, é Lima quem é derrubado dentro da grande área Sportingista, mas mais uma vez, Rui Rodrigues nada assinalou. Na jogada seguinte vai nascer o único gol da partida, num contra-ataque que nasce de um erro encarnado. André Martins vai aproveitar o cruzamento de Carrilho e fazer, desta forma, 1-0. O final da primeira parte aconteceu pouco depois. Os benficistas podiam queixar-se do trabalho do juiz Lisboeta. Para a segunda metade, os dois técnicos optaram por apenas fazer uma substituição cada um. No Sporting entrou João Mário, rendeu André Martins. No Benfica, Derlei substituiu Cardoso. Logo nos minutos iniciais desta segunda metade, Artur voltou a brilhar, desta feita a parar o remate de Adriane Silva. Lima, pouco depois, quase traiu Marcel Boec. Num lance, onde fica a dúvida sobre a intencionalidade do avançado do Benfica. Nesta segunda parte, o ritmo do jogo caiu bastante pelo cansaço físico dos atletas mais utilizados e por força das várias substituições operadas pelos dois técnicos. A terminar o jogo, um duelo entre aqueles que foram considerados os melhores jogadores desta taça de honra levou ao melhor Marcelo Boec, que foi considerado o melhor guarda-redes do torneio. Anderson Talista foi, para a organização, o melhor jogador da prova. Segundo jogo da pré-temporada benfiquista, quarto encontro de preparação do Sporting. No onze inicial, os verdes e brancos apenas apresentaram um reforço, o espanhol Oriol Rossel. Quanto ao Benfica, mudou bastante em relação ao que foi o onze inicial do encontro com o Estúdio Praia. Com maior entrosamento, o Sporting começou mais perigoso e Artur, logo aos sete minutos, teve de se aplicar para defender o remate de André Martins. Pouco depois, um lance onde Jefferson agride Lima, sem que nada tenha sido assinalado. Foi o primeiro de três erros graves do árbitro Rui Rodrigues neste primeiro tempo. Logo a seguir, Gaetan ficou a pedir penalti na área do Sporting, mas o juiz Lisboeta nada assinalou. Fica a sensação que Dyer derrubou o Argentino à margem da lei. O minuto 33 fica marcado por este grande lance de Luís Felipe, o lateral direito brasileiro a provar que não precisa de muito espaço para encher o pé e rematar com perigo. No final da primeira parte frenético, Carrilho vai enviar a bola a poste, após uma jogada de insistência do Sporting.